O que não tem perdão Porque os outros têm medo, mas tu não Porque os outros são os túmulos calhados Onde germina calada a podridão Porque os outros se calam, mas tu não Porque os outros se calam, mas tu não Porque os outros se compram e se vendem E os seus gestos dão sempre a dividendo Porque os outros são aves, mas tu não Porque os outros são aves, mas tu não Porque os outros vão à sombra dos abrigos E tu vais de mãos dadas com os brigos Porque os outros calculou, mas tu não Porque os outros calculou, mas tu não Tu não Porque os outros são aves, mas tu não Porque os outros são aves, mas tu não Porque os outros são aves, mas tu não